Bom dia pessoal, bom dia Hoje é dia 10 De dezembro de 2023 Graças a Deus por mais um dia Mais um dia de jornada Tô aqui com nosso amigo Divone De solidar da banda Chamego da Hora Tá aqui nos prestigiando Nosso amigo Divone do Acordeon A banda Chamego da Hora Divone, se uma pessoa Na região desse mundo de Deus quiser Que você vá tocar uma festa de aniversário De casamento, de batizado Como é que essa pessoa faz? Essa pessoa, vamos supor Tá no Rio Grande do Norte Você vai? Eu vou pra qualquer campo A pessoa tá no... Brinilhinho, eu tô no Pernambuco Quero trabalho de Divone, gostei Você vai pra lá? Vou na hora Como é que o povo O Brasil e o mundo tá ali vendo Como é que eles fazem pra entrar em contato com você Pra você ir até a região A localidade dele? Você tem seu telefone de contato? Tem Decorado Tem Deixe seu número É 9684 9684 8325 8325 Nosso amigo Divone toca bem É porque eu tô puxando o saco dele não Toca bem Tem o triozinho certo Primeira Fala uns precinhos que cabem no bolso da pessoa E aí, gente Divone da banda Chamego da Hora de Solidade Quem quiser os trabalhos dele Ele tá à disposição Igor, puxa mais alguma coisa Igor, vê se tu tem outro Se esqueceu de alguma coisa Igor do Acordeão Nosso amigo Divone do Forró da Hora Os abumbeiros bons Esses abumbeiros atestados E aí, gente E aí E aí Se inscreva no canal 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 Dona Maria de Nazaré de Souza Barro Da cidade de Rondônia Ai meu bom dia Deus abençoe a todos vocês que me seguem Pra ver esses vídeos, gente Se inscreva no canal O canal do Benedito Silva, gente, compartilha os vídeos Pra fortalecer no canal Pra fortalecer no canal Igo nos baixo, gente, qual era essa nota que ele tava tocando? Você lembra, você lembra? Essa nota é o Ré menor Ré menor Ele toca muito em Ré menor Ele toca muito em Ré menor E é, Divão, Divão, no Igo, o problema do Igo, eu vou lhe dizer o que é Você é um ídolo, hein? Você é um ídolo do mundo da música O Igo tá agora aprendendo um pouquinho de ouvido Deir dizia o ditado Só que ele não entende o que é uma nota Se você disser, olha Lá menor, Igor Ele não sabe Um mi, um ré, um fá, um dó Ele não sabe, agora Depois que ele tiver domino Tendo conhecimento De nota musical Aí eu digo, ah tu Não tem mais o que ele aprender não É porque ele não entende o que é uma nota Tem que aprender Pois é gente Pra ver esses vídeos, se inscrevam no canal De Bernadette Silva, vídeo dos oito baixos Deixa o like, compartilha os vídeos Fica todos com Deus e fui-me embora